Você falou em Lindolfo Pires, houve um mal-estar dentro do grupo de Taironi, comandado Taironi, comandado pelo senhor, com Lindolfo Pires. Nós passamos a eleição de prefeito, agora vem a eleição de deputado. Esse mal-estar já foi vencido ou ainda tem que ser conversado ainda? João Estrela vai apoiar Lindolfo Pires ou ainda há a se pensar? Veja bem, o desentendimento foi uma coisa assim muito de ordem pessoal, né? E a mim, a mim parece insuperável, ele não tem superação. Mas não haverá maiores implicações políticas em Sousa, não. O deputado Lindolfo deve ser candidato, tem o apoiamento, ele não conta mais, é com o meu apoio. Isso aí não há dúvida, ele sabe disso, eu já conversei, não diretamente com ele, mas através de outras pessoas. Eu, foi algo que me magoou profundamente, profundamente. Uma coisa aparentemente simples, mas é daquele tipo, tem aquela história do elefante do Algueire, né? Do elefante, você engole um elefante e de repente fechou ele com o Algueire, né? É mais ou menos isso aí. Mas não, eu tenho um bom relacionamento com ele, já esteve na minha casa várias vezes, esteve acompanhando o governador, onde encontro nos comícios que nós participamos da campanha de FAB. Eu praticamente só participei de um do comício de encerramento, mas onde encontro o cumprimento. E assim, em dia de eleição lá na Goa, estivemos juntos lá cumprimentando. Não há nada de pessoal. A questão é política. E essa perdura.